Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Bom dia, Muriele. Hoje a gente já vai começar na receita que já é para refrescar e adoçar a vida de todo mundo, né? Sim, sim. Bom, você já falou que é um sorvete de banana, dois sabores? Dois sabores, que na verdade pode usar outros sabores e nós vamos usar só como base um ingrediente que é somente a banana. Totalmente funcional, saudável. Saudável, funcional, cheio de nutrientes. Pode ir para a criançada, pode ir para todo mundo. Aqui como base hoje nós vamos utilizar a banana. Aqui você encontra lá no mercado, tá? E aqui como base depois nós vamos utilizar cacau e uma farofinha de paçoca, que nada mais é do que amendoim batidinho. E para acrescentar um docinho, a pessoa pode acrescentar xilitol com uma adoçante. Para começar, a única coisa, não tem nada demais nesse sorvete, mas é o preparo com que a gente vai congelar essa banana. Então assim, é necessário a pessoa ter um plastiquinho lá em casa, que ela irá forrar um refratário. Então ela vai forrar dessa maneira. Então aí aqui nós vamos dispor essa banana nessas fatias dessa maneira, uma do lado da outra. A minha família é grande, eu quero fazer para a família toda. Como que eu faço? É só colocar um outro plástico aqui por cima, né? Não pode colocar uma banana em cima. Não, não, porque senão aí vai grudar. Então é só colocar um outro plastiquinho aqui por cima e ir colocando a banana aqui em cima. Camada por camada, fecha freezer. Pronto. Depois da banana congelada, nós vamos para o outro processo, que vai ser fazer o sorvete. Que vai ser no liquidificador ou no mixer. Então agora nós vamos colocar aqui. Para auxiliar também, não tem um mixer, não tem um liquidificador tão potente. A pessoa pode colocar um pouquinho de iogurte ou um pouquinho de leite para auxiliar na... Para bater. Então nós vamos ligar aqui. Prontinho? Prontinho. Aí aqui nós vamos colocar... Então a gente não vai bater o cacau com a banana, nem essa farinha de paçoca? Não, não tem necessidade. Certo. Porque a base, ela já está pronta. Aí nós vamos colocar aqui. Lembrando o quê? Que aqui a banana já estava congelada, a gente bateu. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas a pessoa quer um sorvete bem mais cremoso, bem mais gelado, ela pega essa mistura, leva para o freezer de novo e depois ela faz todo esse processo. Tá? E é legal esse negócio de você decorar com os dois sabores. Isso. Porque além de mudar o sabor, dá uma ideia de... Dá uma ideia não, né? É algo a mais que você coloca no sorvete. Então aqui a gente tem o cacau. Olha só. Que tanto pode deixar assim por cima, ou a pessoa pode ir degustando e misturando. E aqui a gente tem a farinha, a farofinha de amendoim. Que na verdade é uma paçoquinha, né? Murielle, eu quero colocar chocolate picadinho, eu quero colocar fruta. Eu posso. Eu uso a base, que é o sorvete de banana, e eu posso colocar... Olha que delícia. Se você colocar tipo mamão, alguma outra fruta, nada que vai comprometer na sua dieta e que vai acrescentar na sua saúde. Sim, sim, sim. Olha aqui, gente. É. A gente sempre dá pra se alimentar de forma saudável, trocando. Tendo opções saudáveis. Tendo opções saudáveis. Ai, eu tô com calor, uma vontade de tomar um sorvete, um negócio docinho. Tá aqui. Vou provar os dois, né? Mãe mandou... Vamos ver. Olha. Um doce. Muito bom. Me lembra? Paçoquinha. E aí, quando coloca outro sabor, o sabor da banana não fica tão perceptível, né? Fica... Nossa, uma delícia aquele lá. Olha, gente. Chocolate. Chocolate. Uma delícia. Muito bom, Murielle. Nossa, obrigada, amor. Tchau, tchau.